Todas elas empilhadas, umas sobre as outras, como se faz com a dor, uma carícia. Todas elas empilhadas, umas sobre as outras, como se faz com a dor, uma carícia. Todas elas empilhadas, todas elas empilhadas, umas sobre as outras, como se faz com a dor, uma carícia, uma carícia. A outra. Todas elas empilhadas, todas elas empilhadas, uma carícia. Obrigado.